Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 É, não. Acho melhor eu só ligar pra ela. Ligar pra quem? Pra dar as dores. Minha mulher foi embora pro padeiro. Desde que ela foi embora, que eu não durmo. Peça pra dar as dores voltar. Volta, dar as dores. Sem dúvida eu não vi.